O Porto de Imbituba foi palco de um evento importante ao longo da quarta-feira. O Imbicomex promoveu um encontro de relacionamento entre gestão do porto com os clientes para a prospecção de novos negócios. Pela manhã, empresários conheceram de perto as instalações do Porto de Imbituba. A visita técnica guiada integrou lideranças de diversos setores econômicos. Um dos objetivos do evento é a prospecção de novos negócios no terminal. Acredito que esse evento veio num momento bastante propício, até porque o empresário, por conta da pandemia, vem sofrendo várias questões com frete altíssimo, produtos caros, então precisa de uma alavancada. O evento também promoveu palestras, com temas como a ampliação do porto e modernização da estrutura. Então a gente vai ter oportunidade para compartilhar um pouco das nossas atividades, nossas iniciativas e projetos que a gente tem implementado lá por Brasília, em todos os portos públicos brasileiros. A ativação da zona de processamento de exportação, a ZPE, também foi pauta na integração de empresários. As ZPE são áreas de livre comércio destinadas à instalação de novas empresas voltadas à produção de bens, comercialização exterior e controle aduaneiro. Teremos no sul do estado uma retomada significativa do desenvolvimento, porque é importante se alentar, tanto a região do Planalto Catarinense como a região sul, são duas regiões deprimidas economicamente. E isso vai permitir uma grande retomada, gerando oportunidade de emprego e renda para toda a região. De janeiro a outubro de 2021, o porto de Imbituba registrou a maior produção de cargas movimentadas na história do terminal, 6 milhões de toneladas. Aqui comparado, por exemplo, ao ano passado, nós observamos um crescimento da movimentação de carga de 20%. Então, estamos batendo mês a mês recordes operacionais de movimentação, tendo em vista a própria pandemia que vem se esvaindo. Em plena expansão, o terminal multimodal está conectado aos principais centros de produtores e consumidores do país, por meio dos modais rodoviário, ferroviário e marítimo. As obras e infraestrutura que o governo do estado também está investindo, inclusive em rodovias federais aqui no sul, também tem criado um corredor para o desenvolvimento desse porto, oportunizando, inclusive, com que outros estados, como o Rio Grande do Sul, possam também potencializar esse porto. O encontro é uma iniciativa da SCPAR e do Núcleo de Comércio Exterior da Associação Empresarial de Inbituba.